A instrução bíblica a respeito de filhos, qual é? Então, a gente tem... Quando a gente fala de Bíblia, nós aqui, século XXI, quando a gente está falando de Bíblia, a gente está falando de um conjunto de livros que, na verdade, você tem ali uma tradição, uma cultura que é judaica, que é o Velho Testamento. Não é cristã, é judaica. E aí você tem o Novo Testamento, que é um texto cristão, que a gente tem como cristão, porque é de Cristo para lá. Então, isso tudo se juntou. E por isso não, mas um dos motivos de se falar tanto de cultura judaico-cristã, que é a cultura da Bíblia. Mas na Bíblia, quando você vai falar sobre filho, você tem instruções no Velho Testamento. E a instrução no Velho Testamento é qual? É de que você tenha o maior número de filhos possível. Por quê? É um motivo muito simples. Pensa comigo aqui. Não precisa queimar muito neurônio, não. É muito simples. Você tem lá um casal. Você e a sua esposa, ou você que está aí, minha amiga, você e o seu marido. Quando vocês têm uma relação sexual, e o marido que tem a semente, ele deposita aquela semente em você, mulher, e o óvulo vai fecundar. Então, ali o que você vai ter? Você vai ter o desenvolvimento de um novo organismo. Vai gerar ali um organismo. Ok, mas esse seu organismo é o quê? Um corpo humano, né? Cada um se reproduz segundo a sua espécie. Então, vai gerar um corpo humano. Tá, mas o homem é o quê? O homem é um corpo que se move? Não, o homem é um corpo que é movido. Então, você sabe que você tem uma alma. Quem deu a alma para o seu filho? Então, a alma do seu filho, ela veio de onde? Do seu marido? Claro que não. Seu marido não é um reprodutor de almas. Então, o homem e a mulher, eles geram um corpinho. Corpinho novo, que é o bebezinho, que é o feto, que vai se desenvolvendo, vai virar um bebezinho. Mas e quem deposita a vida no feto? Deus. Não é? Porque, claro, porque Deus é que é o pai da vida. Deus que é o pai das luzes. Então, você, né? A mulher e o marido geram um corpinho. E Deus dá a vida. Opa, peraí. Então, quer dizer que se eu fecundar a minha esposa, Deus vai brotar uma vida dentro da minha esposa? Vai. Ué, então eu vou. Então, eu quero. É claro que eu quero ser abençoado por Deus. Eu vou fecundar a minha esposa e Deus vai depositar uma vida dentro dela. Eu achei que era só com a Virgem Maria que acontecia isso. Não, meu amigo. A Virgem Maria é especial. Totalmente diferente. Por quê? Porque a Virgem Maria não teve uma relação com o homem. Ela não teve um óvulo fecundado por um homem. Mas ela teve um óvulo fecundado. Porque Jesus não é uma alma. Jesus não é um espírito. Jesus teve um corpinho. Jesus teve um feto que foi se desenvolvendo. Virou um bebê até nascer. Cordão umbilical e tudo. Então, quem fecundou Maria? O Espírito Santo. Então, quando você... Quando o casal tem o óvulo fecundado, ele é abençoado por Deus como uma vida. Então, por isso que a Bíblia vai dizer, se você tem um filho, você é abençoado. Se você tem dois, você é mais abençoado ainda. Se você tem dez, você é muito mais abençoado. Então, qual era a lógica no Velho Testamento? Toda mulher queria ter um milhão de filhos. Lógico. Porque quanto mais filho, mais abençoado eu sou. Porque Deus me deu várias vidas. E lá no Salmo, a gente vai ter aquele Salmo maravilhoso, né? Que vai dizer que o homem que tem muitos filhos, quando o inimigo bater a sua porta, ele será defendido. É claro. O pai que tem lá dez filhos homem dentro de casa, quem é que vai lá tirar onda com ele? Eu quero ver o cobrador que vai bater na porta de um pai que tem dez filhos macho dentro de casa. O cobrador vai sair de lá de baixo de pau. Então, é pensar sobre isso aí. Agora, o que a gente tem hoje no Brasil? No Brasil, não, né? O que a gente tem na modernidade? Um desconhecimento agressivo, brutal, maligno, a respeito da Escritura. As pessoas não conhecem o Velho Testamento. As pessoas não conhecem, né? Um mal e porcamente conhecem o Evangelho. Por isso que é tanta heresia na igreja hoje. As pessoas não conhecem o Evangelho. Você vê que hoje você tem cristão que não quer ter filho. Cara, como assim, animal? Como que você é cristão e não quer ter filho? Tu é louco. A maior bênção que Deus pode dar para um ser humano é um filho. E tu não quer. Imagina Deus no céu, né? Olhando para você. Aí você e sua esposa transando bastante toda semana. Mas com métodos contraceptivos para tua esposa não engravidar. Aí Deus olha para você e fica pensando. O cara pegou a pior parte. O cara pegou a relação sexual. Ele acha que, nossa, mas é porque é muito gostoso, Fernando. Você é casado, você sabe. Amigo, você já parou para pensar no amor de Deus? O que é um orgasmo perto do amor de Deus? Como o João, o apóstolo João, que mostra ele deitando no colo de Jesus. O que é uma relação sexual, um orgasmo sexual com o amor do amado? Não é nada, bicho. Tu tá trocando o amor de Deus por um gozo. Você tá entendendo o nível da demência? Nível da demência. Por isso que a Igreja Católica, ela tem o direcionamento, que é um direcionamento. Não é um direcionamento, na verdade. A Igreja Católica, ela proíbe o método contraceptivo. Ela proíbe. Tá certíssima. Por quê? Porque, na verdade, não era nem preciso que a Igreja fizesse isso. Porque isso é óbvio pelo próprio Deus. Como que você é filho de Deus, mas você fez um gato no seu corpo pra que Deus não consiga te dar uma vida. Já tá... Assim, a Igreja Católica não precisava nem ter feito isso. Mas, como ser humano é idiota, a Igreja Católica falou não, bicho, bora colocar no papel porque tá difícil. Foi lá e pôs no papel. Mesmo assim, o nego não obedece.